Olá meninos e meninas, estou aqui para ver mais um vídeo para vocês de Minecraft E no vídeo de hoje eu não só vim contar uma notícia aqui para vocês Eu vim contar uma coisa, eu perdi aquela cidade zona grandona Que eu mostrei a tour pelo shopping Megadol E mais, mas não fiquem tristes, eu não fiquei triste Ela sumiu do nada, na hora eu fiquei assim Como assim? Como que aconteceu isso? Mas não fiquem tristes, eu nem senti falta dela Porque ela não saiu do jeito que eu planejei, não saiu nem um pingo Então pessoal, não fiquem tristes por mim Eu vou fazer uma cidade muito mais bonita Muito mais bonita Então vamos lá No vídeo de hoje eu vou fazer tutorial de mini casas, mas só que lindas Então, vamos começar Eu escolhi o coqueto branco Eu vou fazer uma casa para mulher e uma casa para homens Mas isso não é preconceito, é porque quero fazer ideias para vocês Então já deixe o seu like, like Desafinei um pouco Eu vou fazer a casa 7 por 7 Quem não sabe o que é isso? Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 É assim, 7 por 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah não, já foi 7 Esse vai ser o tamanho da casa Esse vai ser o tamanho da casa Eu esqueci de pegar a porta, né? E o vidro Eu vou pegar esse vidro normal A porta Pessoal, desculpem se o áudio estiver ruim Eu esqueci de pegar meu fone de ouvido, né? Como sempre Vou fazer minha porta Eu já tive uma ideia super boa Assim, as duas portas E se você tem aí Minecraft no seu celular Ou tablet ou computador Faz essa ideia Que eu tirei da minha cabecinha Que eu acho que vocês vão abar Para, vaca Tá atrapalhando meu vídeo Fazer assim, branco E outro aparelho de cinza Ela vai ter dois andares, eu acho Porque 7 por 7 Só de um andar Não tem jeito Então eu vou contornar Não, rosa não Não vai combinar Vamos ver aqui uma cor Eu posso combinar Assim, ó Com a laje A gente coloca assim em cima E pessoal, se vocês não gostar Ainda é a ideia que eu estou fazendo Vocês podem fazer parecido Ah, e pode fazer mais do tamanho que vocês quiserem Mas pode fazer a réplica E se vocês não gostar E se vocês não gostarem Vocês podem fazer diferente também Vai para o gosto de vocês Eu não fico magoado com isso Eu só fico assim Se você não gostou Faça do seu jeito Porque é sempre assim Muita gente não gosta Muita gente gosta Então vamos Pessoal, vou terminar aqui de fazer ela E já volto Pessoal, olha o resultado Dessa casa Que linda Você pode fazer aí Você Só Pegar o celular emprestado Da sua mamãe Ou seu papai Se ele deixar Não pode pegar escondido Que vai dar muito treta Você vai pegar o celular Da sua mamãe Ou do seu papai Ou do seu responsável E pode colocar assim no vídeo Pausa Assim, ó E pode fazer aí no seu celular Ou no seu aparelho eletrônico Agora eu vou fazer A outra casa Outra casa Deixa eu fazer uma calçada E agora eu vou pular 5 1, 2, 3 Assim, agora eu vou fazer A outra casa Vamos Agora Vamos colocar Rosa E, gente E caso vocês gostarem mais Coloquem aqui nos comentários Por favor Deixem comentário Coloquem aqui nos comentários Qual casa você gostou mais Aí você vai botar Hashtag azul Ou Hashtag Rosa Essa azul ficou muito linda Gente, olha aí Você pode fazer Modificações também Se você Fizer Como eu falei No início do vídeo Tá Eu quero fazer Uma parede inteirinha Assim, ó Fecha a porta Um, dois, três, quatro, cinco Sei O último Vou fazer assim Ó, gente Eu não gostei muito desse buraquinho do vidro, não Fazer vidro completo Posso fazer um detalhe assim Ai, gente Não ia ficar muito legal Do outro lado Eu posso fazer ao contrário Ah, nem, gente Desculpa Sempre acontece isso Quando eu tô jogando Minecraft E gravando com vocês Nunca que acontece isso Só quando eu tô gravando Nossa, aqui Tem nem o que falar Tá, né Agora a gente pode colocar Outro vidro aqui Mesmo que seja chão Agora vamos fazer A parte do segundo andar E, pessoal Vou terminar aqui de novo E já volto com vocês Pessoal Olha a outra Casa Que Perfeição Gente, eu amei Porque Olha o que eu fiz Eu coloquei rosa atrás Ficou parecendo Que era Era uma florzinha Essa daqui tem mais natureza Olha que linda Mas eu ainda continuo gostando Mais da azul Do que da rosa Mas a rosa ficou muito linda E, ó Agora eu vou dar um close aqui Das duas casas Primeiro A da rosa Azul Agora eu close mais devagar Close mais devagar Da azul Então, pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Dessas ideias Eu gostei das duas Quando da azul Quando da rosa E, pessoal Se você for menino Então, até o próximo vídeo Tchau